O projeto atende 1.800 sentenciados da penitenciária EVP Jair Guimarães de Lima, de Potim. Ele trouxe um tratamento odontológico de sucesso para a Secretaria da Administração Penitenciária, contribuindo para a saúde bucal dos sujeitos privados de liberdade, e, consequentemente, com isso, aumentando a sua autoestima, aumentando as suas relações interpessoais, promovendo uma reinserção no mercado de trabalho, quando esse sujeito voltar para a sociedade, e, consequentemente, a diminuição da reincidência criminal. Esse prêmio tem uma significância muito grande para nós, é o reconhecimento de todo um trabalho, de todo um ideal investido na nossa unidade. Além do que, receber esse prêmio nos coloca em condições melhores de dar continuidade nesse projeto. Nós temos um prognóstico de construir um laboratório de prótese dentária dentro da unidade e ser referência no tratamento de saúde bucal na região, para pessoas privadas de liberdade. E esse prêmio, com certeza, vai nos ajudar a cooptar parceiros da sociedade civil. Legenda Adriana Zanotto